Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece o Kikia Fala, já estamos aqui pra mais um vídeo aqui pro nosso canal, pessoal Pessoal Tá mostrando aqui Ó Milho ainda tá cheio de gurgulho, pessoal Tá cheio de gurgulho, hein Acabamos de chegar aqui, pessoal Fui na cidade comprar um milho Comprar um milho e uma sóia, né Tem um restante de núcleo ali Eu vou tá Fazendo a ração Pra fazer a ração pra galinha, pessoal E olha só Como é que tá o tempo? Tá vendo só? Cheguei, pessoal Terminei de chegar agora, descarreguei agora Começou a chover Quase que a gente ficava no meio do caminho, pessoal A gente nadalizou ainda Nas ladeiras Já tomou chuva ainda, esperou Esperou A chuva estia um pouco Pra gente vir, pessoal E aí o que acontece Por cima de tudo Ainda comprei o milho ruim, pessoal Ó Cheio de gurgulho Por quê, pessoal? Na cidade que eu compro aqui Nós somos aqui de Município de Açú, entendeu? Aí eu sempre faço compra Lá na cidade de Açú mesmo Que é do município Aí eu fui numa cidade próxima aqui Que é mais perto Comprar o milho, né? Porque minha ração tava acabando Tava em falta E aí o que acontece? Só tirei esse milho lá Aí a única alternativa Foi comprar o milho Porque além da chuva Não tá dando As estradas não tá dando passagem Pra ir pra cidade Pra ir pra cidade de Açú Que é a cidade aqui Do nosso município Só tá dando passagem pra ir pra outra cidade Que é mais perto também, né? Aí a gente vai lá Vai comprar o milho Comprar o milho Cheio de gurgulho, pessoal E além de tudo A gente não veio debaixo de chuva A gente não molhou Não molhou Acho que foi Esse aqui, ó Esse aqui molhou quase todo, pessoal Molhou quase todo A gente forrou com a lona Mas não molhou Vem assim, não molhou De ração só tem esse daqui, ó O rato até furou O saco Eu abri ela O fundo Aqui é a ração Dos pintinhos, certo? A de crescimento Aí eu comprei Dez sacos de milho E Três de soja, pessoal Três de soja Esse, esse e esse aqui Que é de soja Aí comprei esses três de soja E Dez de milho, pessoal Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Comprei dez de milho E três de soja Pra me tá fazendo a ração Pra me aguentar aí O que? Uns Uns Vinte dias Trinta dias Mais ou menos E aí, pessoal O tempo, ó Cheguei aqui agora O tempo fechou, pessoal Terminando de descarregar o carro Caiu água Caiu água mesmo, gente Não sei se você tá dando pra escutar direito Por causa da chuva Mas O tempo tá bom demais, viu? Se desse essa chuva A gente não vinha hoje, não, pessoal Além disso A gente não ia perder o milho todo E a soja também Ó E aí, pessoal É Vou mostrar a nossa luta aqui, né? Nosso trabalho Vídeo Tô aqui dentro da casa de farinha Tá meio escuro aqui Porque ela daqui deu um defeito Não tá acendendo Aí Tô filmando aqui Pelo flash de cela mesmo Certo? E Aquelas rações ali É dos porcos Da minha mãe Que ela faz Pros porcos dela E é isso Vídeo só pra mostrar isso aqui, pessoal E quem gostar do vídeo Deixe o like Deixe o seu comentário Quem não for inscrito Se inscreve no nosso canal Pra receber todos os nossos vídeos, certo? E fique aí com O vídeo da sequência da chuva Vou tá filmando aí pra vocês aí A chuva Tamo junto Até o próximo vídeo, gente A cisterna de pedra sangrando Jogando água fora Jogando água fora mesmo Tchau, tchau E aí E aí E aí